Este é um momento histórico para a história do Esporte Atlético Brasileiro. É a primeira vez que nós vamos ter um atleta votando. O nome dos atletas do Esporte Atlético, Leonardo, Deus, representa todos os atletas do país votando pela primeira vez na eleição da CBN. Para que seja o momento mais enigmático e importante de toda essa eleição. É o voto dos atletas dos pontos aquáticos. E aí, Léo, parabéns!